Se o Merreca pegou o meu tesouro, é justo que a gente pegue alguma coisa que é valiosa pra ele. Graças a você, eu tô enrolada com essa história do roubo e envolvi a Luna e até o Miguel, todo mundo mentindo pra polícia. Não pode deixar que não vai acontecer nada com ninguém, muito menos com você e com a Luna. Pois é. O Merreca é fechado com a outra bandida, com a Maria. E provavelmente a filha dela, a Missanguinha, também é protegida dele. Vamos atacar a Luna e exigir em troca o baú. Se liga nesse fuzuê.